Fala meu povo, beleza? Beleza galera, aqui estamos mais uma vez. Bom dia pessoal. E hoje estamos de lua de mel, né amor? Essa parte eu não sabia não, mas você está falando, é? Galera, estamos indo viajar de avião, claro né? De avião. E depois de 14 anos, né amor? A gente sozinha, né? Sem as crianças. É. Depois de quantos anos? 14 anos, é a primeira vez que a gente sai sem os filhos, assim né? Vão estar com a gente nessa viagem, né? Por qual motivo? Não é por causa de lua de mel não, viu? Porque vamos a trabalho, galera. Estamos indo a trabalho. Vamos viajar a trabalho. Depois vocês vão ficar sabendo para onde a gente está indo. Então a gente está indo a trabalho. Por esse motivo a gente não pode levar as crianças. O pessoal lá do Instagram já sabe, vocês não acompanham no Instagram, está perdendo. Agora mais com família e lá família Espanha, né amor? É isso aí pessoal. Então é por esse motivo que as crianças não estão indo com a gente, porque a gente está indo a trabalho e não pode levar as crianças. E também vai ser jogo rápido, né amor? É, é um bate e volta. Hoje é sexta-feira, agora já é... Já é 10 horas. O nosso voo saiu 1h20 daqui de Madrid. Vamos a trabalho, mas também já vamos fazer como se fosse uma lua de mel, né galera? 14 anos. Sem as crianças, né? É, a gente vai aproveitar. Mas a gente vai hoje, né? E volta no domingo cheio do primeiro voo. Então a gente vai aproveitar a sexta-feira para passear, para dar uma volta, né? Para curtir o momento aí só a dois. Porque amanhã a gente tem compromisso o dia todo, né? É isso aí meu povo. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Compartilhe nossos vídeos aí. Para fortalecer o canal. E hoje a gente está aqui no aeroporto, mas a gente está no terminal que a gente não tinha passado ainda, né meu bem? Eu já tinha ido no terminal 2 e sempre estou no terminal 4, que é o pessoal que vem do Brasil quando eu venho aqui receber eles, né? E hoje a gente está no terminal 1. Estamos aqui no terminal 1, galera. Bem grande, né amor? Também. É. Todos são grandes. Aqui, ó galera. Aqui, ó. T2. Para lá é o T1. Aqui já é o T2. Para cá vai o T2, T3 vai para lá. É, e para você ter acesso ao T4, ele é mais longe. Aí você tem que correr um autobus, né? Pegar um autobus e ir até o terminal 4. É, o T1, T2, T3 é tudo junto aqui. Tipo assim, é grande aqui dentro, mas dá para ir de a pé de um para o outro. O T4 já está um pouco mais longe, já tem que ir de ônibus ou de trem. De a pé não dá porque eu acho que de ônibus está dando uns 5 minutos. Então a pé e ir pela carreteira não dá, né? Aqui tem um Burger King bem ali, galera. Daqui a pouco não vai comer o lanche. O meu gordinho, ele sai de casa e já fala, onde a gente vai comer, meu pai do céu? Comer o lanche porque a gente sai de casa às 7h30, né? Nosso gozo só é às 13h. Então tomamos café, mas tem que comer alguma coisa porque senão não aguenta, né? É, a gente vai... Eu não sei se eu vou comer não, mas vamos ver. Vamos ver a hora que der fome ou como. Dependendo, eu só como no meu destino final. Ah, isso aí, meu povo. Vai acompanhando aí, daqui a pouco a gente volta aí. Aí, galera, aqui pelo lado de fora tem um avião lá na rua, tá vendo? Um enfeite que eles fizeram ali, ó. Já passei várias vezes ali de carro, de moto. O avião até que ele é grande, hein? Aí, galera, madrizão aí, ó. Ó o aviãozinho que eu falei pra vocês onde fica ali, ó. Aqui já tá. Os táxis de madri, como é que é? Vermelho, da faixa... Ó, branco, da faixa vermelha. Ó o avião tá ali. A mulher já tá aqui, ó, vendo? Nosso voo tá aqui, no telão. Nosso voo já tá no telão, hein, pessoal? Acho que eu olhei já. Eu já achei ele. Aqui sai todos os voos, galera. Ó, tá 24 graus, hein? Tá, pessoal. Agora tá 24 graus? Ó lá, ó. 24 graus. Ah, é a temperatura lá. 24 graus, 10 e 6 da manhã, dia 13. E a gente já tá no dia 13 de outubro. Já é inverno, né? E cadê o frio? Graças a Deus ele não chegou ainda, não. Porque já era pra tá bem frio, né? Já era pra tá frio, galera. De manhãzinha tá um pouquinho bem fresquinho, né? Tem que sair de brusa. É, tá fresquinho, mas assim, uma brusinha fininha dá pra passar. Só de manhã, porque agora o sol já tá lá fora. É, 24 graus e olha ali, não tá nem tentando. Então, mais tarde vai tá um calorzão. Mas eu vi que o nosso destino final, eu olhei lá, vai tá chovendo. Tomara que não esteja frio, né? Mas deve ter uma chuvinha passageira, né? Pessoal, vocês que... Deixa eu falar aqui, pessoal, uma coisa importante. Pra vocês que ainda nunca viajaram, né? E vai ter essa experiência, não sabe como funciona. Pessoal, vocês chegam no aeroporto, vocês olham ali, ó, nessas telonas. Que tem o número do voo de vocês, o destino e o nome da companhia aérea que você vai. Então, você olhando assim, ó, fica bem fácil você se localizar. Porque tem o número do voo, o nome da companhia aérea, o horário do seu voo. E o terminal, né? E o terminal, pra você não se perder. Por quê? Eu vou contar a minha experiência aqui pra vocês rapidinho. Quando eu vim pra Espanha a primeira vez, eu vim pela Itália. E eu nunca tinha saído da minha cidade, de Londrina. Eu nunca tinha ido nem pra Cambé. Então, quando eu viajei, eu viajei sozinha, muito jovem, não tinha experiência nenhuma. E eu fiquei muito perdida. Muito perdida mesmo. Eu olhava e não entendia nada. E a agência onde eu tinha comprado a minha passagem, ela não deu instrução nenhuma, né, amor? Não. O Ricardo já tava aqui na Espanha, ele tinha vindo antes. Ele ficou, acho que ele veio 40 dias antes de mim, depois eu vim sozinha. Então, chegou aqui, eu olhava, ainda lá, eu não tinha como me comunicar com as pessoas. Ninguém parava pra ajudar todo mundo com pressa, precisando com uma letra. E eu olhava e não entendia. Até que um rapaz parou e me ajudou e fez o sinal, assim, sabe? Me indicou, né, que era pra me seguir reto. Aí, depois que eu fui ver que aqui, ó, é o terminal. Aqui é o número do voo. Aí, aqui é o nome da companhia aérea. Então, fica muito mais fácil a gente saber essas informações. É só ter calma, atenção, né? Porque tem tudo indicando certinho. É, tem tudo indicando, mas às vezes a pessoa nunca viajou, fica nervosa, tenso. Às vezes tá em cima do horário do voo. Então, fica essa dica aí pra vocês que estão pra viajar, nunca viajaram, né? E já fica sabendo como você localiza o seu voo dentro do aeroporto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica. Coloca aí, gostei da dica. E agora, amor, conta pra eles pra onde que a gente tá indo. Pra onde? É. O nosso destino tá nesse último aqui, galera, ó. Tá aqui o nosso destino, ó. Sumiu, tá aqui mais não? Tá sim, eu tô vendo. Ah, é verdade, tá aqui, ó. Vamos para Portugal. Mas será que é Porto ou Lisboa, hein? Ó, tem os dois aí, Porto e Lisboa. Qual que é, amor? Conta aí, pessoal. A gente hoje tá indo pra Porto. Como a gente começou a falar aí no começo do vídeo, a gente tá indo a trabalho. Vai ter um treinamento, um mega treinamento aqui na Europa, né? Da nossa franqueadora. E o treinamento desse ano vai ser em Porto. Porque o ano passado, vocês que acompanham a gente aí do canal, vocês viram que a gente foi pra Lisboa. E agora a gente tá indo pra Porto. Da primeira vez a gente foi com as crianças, né? Que podiam levar. E dessa vez não pode, então... Esse ano tá proibido criança. Tá proibido. O negócio tá mais sério. Então a gente tá indo pra Porto, só eu e o Ricardo. E vamos aproveitar, turistar um pouco ali na parte de Porto, conhecer. Porque eu nunca fui, eu acho que o Ricardo também nunca foi, né, meu amor? É. Então a gente vai... Vai dar pra turistar a pouco, né? Só hoje à noite. É, só hoje. Porque o evento amanhã vai ser... Vamos por exemplo lá. O evento amanhã vai ser das sete e meia da manhã até as dez da noite. Então não vai ter como sair, né? A gente tá... Amanhã é um dia inteiro, né? Amanhã é um compromisso o dia todo. Então o que que a gente vai... A gente vai chegar em Porto por volta das duas horas, né? Um pouco antes das duas. Vamos lá pegar a chave do quarto que a gente alugou. E depois a gente vai sair pra passear. Meu gordinho quer comer coxinha, pastel, lanche. Ele quer aproveitar. Galera, porque é assim, é um treinamento, né amor? É. Claro, a gente vai aprender também muitas coisas lá. Por aqui, meu bem. Vai ter premiação também, né? Vai, gente. Tomara aí que a gente leve alguma coisa, né? Porque a gente trabalhou muito duro esse ano, né? Muitas horas de trabalho, até duas, três horas da manhã do horário. Aqui da Espanha, né? Então a gente tem esperança de ganhar alguma coisa. E aprender também nesse treinamento. Pra que a gente possa estar melhorando o nosso atendimento. Pra gente estar melhorando aí em questão de passar mais informações pros nossos clientes que estão viajando, estão pra viajar. Hoje é... Vai ter um professor. É professor, né? É um palestrante, né amor? É um palestrante. Bem famoso. Bem famoso aí da área de palestra, né? Não lembro o nome agora, mas nos próximos 20 dias vocês vão ficar sabendo. Então a gente vai aprender muito com esse palestrante. E olha que bacana. Hoje a gente tem cliente viajando. Ele saiu de Guarulhos, ele vai pra Lisboa. Ele passa por Madrid, só que ele passa no horário que a gente tá embarcando. Ele chega a uma hora, uma hora. Um mil e vinte e a gente tá saindo. A gente teve cliente vários dias, né amor? Uma semana. Sempre tá tendo. Sábado, domingo, segunda, terça, todos os dias praticamente tem cliente. Olha aí galera, o Burger King Guia. O que será que passou ali, meu amor? Que a polícia falou que eles não tinham carro. Ou é estacionamento? Lá fora deve ser estacionamento. Olha aqui, mostra o pessoal. A carreteira. Aqui é o lado de fora, galera. Tá uma viatura de polícia ali. Mas nem tem polícia ali não, só tem o carro. Eu achei que aqui embaixo tem outro carro. Viajar é uma das melhores coisas da vida, mas é importante estar preparado para imprevistos. Por isso, estamos com uma promoção incrível de seguro viagem. Você pode curtir sua viagem sem se preocupar com imprevistos. Não perca essa oportunidade. Entre em contato conosco.